No último capítulo de Johnny Quest, Rádio presentia um grande perigo quando... Desenho errado de novo, tu não acerta uma, ô Lourubu! No capítulo anterior, Didi acidentalmente jogou toda a comida na tripulação no mar. Alguns já começam a sonhar com ovos e bacon, outros com vaca no rolete. Será que os nossos heróis chegaram ao fim da viagem? Bacarrão, bolonhesa, com queijo e parmesão. Brasileiro de porco, a milanesa. Quebra à vista! Escuta aqui, seu coinha, quem gosta de terra é minhoca. Não, terra do Budá da Vista. Maravilha, estamos salvos. Eu o batizo de Monte Pascual. É melhor eu batizar de outra coisa, não é? Porque aquilo ali não é nenhum monte, não. Dá pra dar uma carona pro babão? Terra à vista. Deve ser outro trazido. Não, é dessa vez de verdade. Olha lá, é o Monte Pascual. E assim, os valentes especulantes e o Capitão Boom de Fora desembarcam nessa terra desconhecida. Ah, esse lugar é muito grande pra ser um monte. Eu acho melhor batizá-lo de... Ilha de Vera Cruz. Não, 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 não. Pensando bem... Ah, terra de Santa Cruz. Para decidir de uma vez, eu quero brincar com as adorais criaturas desse lugar. Não seja infantil, Didi. Um lugar primitivo desses pode ser muito perigoso. Ah, mas aquele felim indígena me parece tão bonzinho. Oi, gente. Vamos festejar a sua chegada com um grande jantar. Será que a viagem chegou ao fim? Estariam os índios canivais com a intenção de cozinhar esses aventureiros? Não perca essa e outras respostas no próximo capítulo de Terra Vista Sinistro.